Muito obrigada, Srs. Presidentes, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. De facto, no histórico do Partido Socialista, a educação é um fator-chave para garantir a promoção da imobilidade social, do empoderamento dos cidadãos, individual e coletivamente. Esse é o desafio fundamental com que nos confrontamos hoje, mas nós hoje também sabemos que, infelizmente, não podemos contar com a direita, porque quando tiveram a oportunidade de o fazer, foi que negligenciaram a área da educação. E agora tem, de facto, muitas perguntas, como dizia há pouco, há 15 anos. Cortaram mais na educação do que foi pedido pela Troika. Cortaram mais nos recursos humanos que constroem o sistema. Negligenciaram as vias profissionalizantes, dando-lhes um cunho de segunda categoria, onde eram colocados os alunos mal comportados. Negligenciaram a educação inclusiva, com cortes indiscriminados de horas na educação especial. Criaram imprevisibilidade no sistema de pagamentos às escolas profissionais e escolas do ensino artístico. Nós tivemos um governo de direita que negligenciou o compromisso de fazer cidadãos do corpo inteiro, com espírito crítico, passando a ser educados com currículos reduzidos. Nesses tempos, o sistema educativo em Portugal garantia um elevador para alguns e umas escadas para quase todos os outros. Não é essa a escola que nós queremos e não é essa a escola que estamos a fazer. O desafio para nós é erguer uma escola para todos. Garanta um acesso a todos do pré-escolar à formação de adultos. E esse caminho começou a ser trilhado há 4 anos. Por isso, é importante dizer que este orçamento não pode ser desligado do percurso que já fizemos. Lembro-me, nós atribuímos grande importância à frequência do ensino pré-escolar. Nos últimos 4 anos, nós expandimos a rede de equipamentos e abrimos mais de 5 mil vagas nas áreas metropolitanas. Até o final deste ano, pelo menos 95% das crianças entre os 4 anos de idade e a idade do início do ensino básico vai estar a frequentar a educação do pré-escolar. Mas além de garantir alargamento da rede, foi preciso criar qualidade no ensino. E por isso, nós formamos educadores no âmbito das orientações curriculares que valorizam todas as dimensões do desenvolvimento humano. A direita também negligenciou o ensino profissional. Nós requalificamos e revalorizamos. Nós alargamos o número de turmas. Fizemos um trabalho exaustivo na divulgação da oferta formativa existente através do portal de oferta. Introduzimos critérios para o estabelecimento da rede de cursos profissionais, adequando a oferta dos cursos às dinâmicas territoriais do mercado de trabalho. E acima de tudo, extinguimos os requisitos discriminatórios no acesso ao ensino superior que faziam destes alunos, alunos de segunda leva. Mas eu lembro também a estabilidade que conferimos no ensino... Oi, são. Eu lembro também a estabilidade que conferimos ao ensino profissional artístico. A aprendizagem da música e da dança são para nós parte integrante e essencial na formação de um cidadão. Ao muito que ainda pode ser feito na expansão do ensino artístico, nós fizemos caminho na sua valorização. Aprovamos um regime jurídico de recrutamento e seleção, vinculando docentes do ensino artístico especializado da música e da dança. Alteramos os modelos de financiamento com contratos plurianuais, garantindo uma maior estabilidade na rede. Senhor Ministro, mas não deixar ninguém para trás implica também reconhecer a importância que tem de ser dada à formação e educação de adultos. E aí tivemos mais uma vez de fazer um caminho de valorização, porque o estigma foi lançado sobre este grau de ensino durante o Governo da direita, porque à época a direita não percebeu o caráter transformador que a formação de um adulto tem para o indivíduo no seio da sua família e na sua comunidade. Foi um levantar do chão. Em quatro anos, nós alcançamos o número de 300 centros do programa Qualifica espalhados pelo país. Reforçamos a oferta formativa e mais uma vez garantimos estabilidade no quadro de financiamento. Em quatro anos, os centros acolheram 360 mil adultos. Cerca de 200 mil foram encaminhados para ofertas de formação e mais de 80 mil viram as suas validações e certificações reconhecidas. Nós sabemos, reconhecemos com humildade que ainda está muito por fazer e muito pode ainda ser melhorado. Mas estes resultados são fruto de uma política educativa focada em garantir o acesso, a qualificação e o sucesso escolar dos portugueses. Eu por isso pergunto-lhe, Sr. Ministro, tendo sido feito todo este trabalho de valorização, de estabilização do sistema educativo e da dignificação da escola pública, é importante persistir no caminho que trilhamos há quatro anos. Por isso era muito importante que nos dissesse e nos desse de forma detalhada a forma como estas áreas vão ser consideradas orçamentalmente para este ano. Muito obrigada.